Um dia inesquecível para a torcida do Bahia. A vaga no octogonal decisivo da Série C foi o roteiro de uma grande história. Fim de primeiro tempo. O resultado em Rio Branco é bom para o Bahia. O de Salvador ainda é ruim. Jailton, Jailton, fica calmo, Jailton. Vamos esperar a vitória do Bahia. Só que antes tem muito drama. Moré bota a bola na trave, Jailton chora. O Bahia quase toma o gol. Jailton se desespera. O Radinho anuncia uma boa notícia para a torcida do Bahia. Termina o jogo lá no Acre. 0x0. Agora basta fazer um gol e o Bahia estará classificado. A bola passa por Marconi. Chega a Carlos Alberto. E dos pés de Charles vai para o gol. A torcida que sofre há 10 anos, desde que o Bahia caiu pela primeira vez para a segunda divisão, hoje sofreu durante mais de 90 minutos. Para no final acontecer isso daí. A explosão de alegria de um torcedor apaixonado. Nos últimos anos o Bahia só fez cair. A imensa torcida não conhece ainda o sabor de um acesso conquistado no campo. Mas segue acreditando e se comovendo. Vai, vai que entra então. Vai, vai que entra, por favor. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Graças a Deus! Graças a Deus! Graças a Deus! Vai, vai! Vamos lá! Obrigado, obrigado! Nós estamos classificados! Graças a Deus! Nós estamos classificados! Deus nos ajudou! Não foi treinador nem jogador, não! Foi Deus que quis! Vamos agradecer! Vamos lá! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Vai, vai! Vai, vai! Boa tarde!